E aí pessoal, aqui que me falou o Arkantz, e sejam todos bem-vindos, e dessa vez eu retorno aqui com o Oxygen Auto Include. Agora que eu notei, que as vezes eu falo pessoal tão rápido, que parece que eu tô falando pessoal, um partido político estranho, né? Acho que eu vou começar a mudar, vou começar a falar mais lento, pra não dar essa confusão. Aqui a gente, no último episódio, então foi 5 dias, vamos tentar fazer 5 ou 10 dias nesse episódio aqui. Vamos mandar coletar aqui, ah, e eu esqueci de deixar o cara na cama de massagem, velho, vamos lá, senhorita Mandrake pra cá. Infelizmente eu esqueci, acontece, acontece, né? Nesse episódio a gente vai começar a fazer o nosso carinha aqui de banheiro, ele é provisório, tá? Ele é provisório, a gente vai jogar água aqui, ah, velho, você cagou aonde, cara? Eita, eita, ah, senhorita Mandrake, ah, fez xixi na calça, velho. Tem muita coisa pra vazer ainda, cara. Sei lá, essa base aqui é complicada, velho. Estamos sem alga? Alga? Eu achei que tinha alga, achei que tinha 1kg de alga, mas na real tem outras coisas que estão contando aí. Bem, nós temos bastante alga, bastante não, né? Nós temos o suficiente pra mais alguns dias de alga aqui, nós vamos ter que começar a utilizar. Nosso carinha, nossa querida... Aqui ele vai cair, essa porra, velho, se eu quebrar isso aqui. Mas eu vou ter que acessar aqui, eventualmente, né? Tem bastante alga aqui pra gente. Bastante não, o que a gente precisa, né? Eu já desabilitei esses caras aqui. Eu mandei a fazer esses caras aqui, mas quando a gente tá sem alga, nem vai adiantar fazer. A gente vai ter que utilizar a água. Tá, a gente já pode fazer o nosso filtro lá. Pumping. É liquid valve, correto? Provavelmente vai ser aonde esse liquid valve aqui. No caso, ela entra por aqui. Ela vai vir aqui por baixo. É, assim mesmo, eu acho. Ok? Coloca uma válvula aqui. No caso, então, o líquido vai vir por aqui. Agora eu tô entrando na válvula, vai sair em menos quantidade pra cá, pra não dar aquele bug que eu falei pra vocês. E essa água, ela vai vir daqui também, né? Por enquanto, a gente vai utilizar esse cara aqui, provisório, né? Já que a gente não tem o nosso lugar feito. Eu acho que seria a nossa meta agora começar a construir a parada aqui embaixo pra ser o armazém. No caso, eu tinha falado ontem no episódio que, por via das dúvidas, eu ia fazer um espaço aqui vago. Digamos assim. Se a gente quiser aumentar esse aqui, entendeu? Por acaso que esse é o maior problema nosso. E a gente vai finalmente chegar na área de gelo. O problema é que é frio pra caramba aqui, né, cara? Vamos torcer que não dê merdas aqui, né, cara? Tá muito frio isso aqui. Vamos vir aqui, cara. Meu Deus do céu. Vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Vamos lá. E essa água, ela vai acabar caindo, né? Mas dane-se. Foda-se, 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 foda-se. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente quebra esse cara aqui. Depois quebra esse. Depois quebra esse. Depois quebra esse. Mas por etapas, né? Porque senão o cara não fica preso. Fica-se muito burro aqui, né? Eles vão ficar presos, tenho certeza. Então faz o seguinte, vem cá. Nove. Faça isso aqui agora. Por favor, alguém termine isso aqui, cara. Nosso banheiro. A gente precisa tomar banho, velho. E tem coisa suja aqui, ó. Sobrano, tá vendo? Uma parada que eu acho que dá pra fazer. Eu acho que o lavatory... Lavatory. Essa palavra chique. Cadê ele? Acho que ele vai quatro. É... O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Tábio permeável aqui. Verdade, nove. E a gente coloca o nosso carinha aqui. Aqui. Pará! Ah, cara. Aqui é tudo... É tudo no espaço mais eficiente possível. Porque eu vou te dizer, precisa ser assim, né, cara? Que a parada não é fácil. Tipo, apesar que ele mostra que tá acima, ele vai funcionar igual. Eu acho. Vamos ver se vai funcionar esse aqui, né? Então, esse aqui sim. Por causa que o cara tem que dormir no banheiro, né? É um ótimo lugar pra dormir. Ah, velho. Pois é. Como é que deve ser ser narcopilético, né? A vida real, né? Imagina se tá... Algumas situações devem ser boas, outras péssimas, né? Será que esse aqui vai funcionar, cara? Na real, deve ser horrível ser narcopilético. Porque imagina que você... Você não consegue ter organização de horário, né? Porque, tipo... Vamos supor que você tem que dormir à noite pra acordar de manhã e ir pra aula, tá ligado? Aí, durante esse dia, você caiu no sono umas três vezes. Aí, chega de noite, você tá sem sono. Entendeu? Cara, deve ser horrível ser narcopilético, pra falar a verdade. Na vida real, né? Tá. Os caras já estão terminando aqui. Eu acho que eu posso deixar ligado isso aqui. Porque a gente tá com pouco ar aqui. Não, só uma. Só essas duas, no caso, né? E aqui, por favor. Alguém termina isso aqui. Eu já mando fechar essa parede aqui. Esqueci. Dióxido, venha pra cá. Meu Deus, mas é muito lento o coral, velho. É muito lento, velho. Aqui. É um harvest aqui. Isso, garota. Levou. Falta só alguém terminar de construir agora. Sei que você consegue. Boa. Vamos dar a prioridade máxima, pra terminar isso aqui. E aparentemente já tá funcionando, tá vendo? No caso, como eu falei pra vocês, não é o mais efetivo possível. Mas, fazer o que, né? Pelo menos agora nós temos um banheiro. O ar que já extraiu o banheiro. Estreou. O que é essas coisinhas amarelas? Vocês viram o detalhezinho? O que é aquilo lá? Ó. Tá vendo essa coisa aqui, ó? Será que é a mão dele? Tá vendo que tem uma coisinha aqui assim, ó? O que é isso aqui? Será que é a mão dele? É a mão dele. Olha só que coisinha aqui. É a mão dele. Nunca tinha notado. Por que você tá com a mão assim, cara? Não faz sentido. Anyway. Nossa, que alegria, cara. De ver essas plantações aqui. No caso, o harvest, se eu botar 9 aqui, ele não vai funcionar, né? Arrumar o... Aê, desgraça. Arrumar o bug. Deu algum problema aqui, eu não vi. Deu tempo pra ver. Faz o seguinte. Dá um deconstruction aqui. Aqui também. Botar a eletricidade aqui também, né? Passa o fio aqui assim. Passa o fio... Opa, 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 opa. Não precisa. Passa o fio aqui. Já tem fio. E aqui eu posso passar o fio aqui pra cima, né? Precisa passar um fio pra cá, por enquanto. E aqui eu passo o fio aqui assim, né? É muito importante isso. Minha bateria tá aqui. Acho que por enquanto eu posso colocar mais uma bateria aqui, cara. Não, eu não tenho recurso. Maldição, velho. Não consigo pegar esses caras aqui. Tá, vamos vir aqui em 8 e vamos mandar pegar esses caras de cá, tá bom? Esse aqui é prioridade 9. Ver se vocês conseguem pegar. Acho que não, não conseguem. Depois eu mando pegar esse aqui em algum outro momento, né? No caso, essa aqui definitivamente vai ser as nossas últimas algas que a gente vai utilizar. Esse episódio vai marcar a transição efetivamente, né? Droga, 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 droga. Não deu. Não vai dar tempo. Max, 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 max. Tio, vem cá. Não deu tempo. Deve ter feito isso antes, cara. Eu sempre esqueço, velho. De colocar a desgraça do carinha na cama de massagem. Sempre esqueço, velho. No caso, o Scouting é que tá muito calor aqui. Por isso que deu essa mensagem. No caso, tá muito calor aqui mesmo, né? Será que ele... Acho que ele não vai conseguir. Olha só, tá vendo? Será que ele consegue entrar aqui dentro? Hum. Porra, velho. Isso aqui vai ser realmente um problema. É o seguinte, vamos desativar isso aqui. Né? Pra não gerar calor até que a gente termine essa área aqui. Tem ferro? Não. Eu já mandei pegar ferro. Só falta eles começarem a fazer isso, né? Caso que a gente já mande eu terminar essa área aqui. Depois não acessa aqui, né, cara? A gente vai ter que acessar isso aqui pra esse itaio aqui. Vamos colocar a pesquisa. No caso, o coral não vai fazer isso. Vamos vir aqui em coral. Coral, cadê ela? Desabilita tudo. Apenas ciência, ok? E realmente, as pessoas não conseguem ficar aqui, cara. Fazendo... Caramba, velho. Eu acho que na última já... No último era bem de boa. Você conseguia fazer isso aqui. O que você tá fazendo? Por acaso quebrou isso aqui? O que que deu? Que ele veio aqui consertar. Que estranho. Onde é que tá o pessoal, cara? Tá comendo? Tá fazendo alguma coisa? Vamos lá, gente. Termina isso aqui, ó. Preciso de ferro. Eu já tenho ferro suficiente. Vamos vir aqui, hidrogênio. Botar ele aqui. Ok. Já vamos deixar as coisas funcional, no caso, né? E deixa essa coisa aberta aqui. Open. Pra ver se passa esse calor de cá. O bom que tem bastante coisa fria aqui. E aos poucos eu acho que ele vai esfriar, né? Eu não sei. Eu acho que às vezes, tipo... O calor fica preso em um lugar, não sai. Tipo, não faz sentido termicamente isso, né? O calor é uma parada, cara, que, tipo... Sabe? Ela se espalha muito rápido mesmo, né? Tá. Nós temos quantas algas? Pouquinha alga ainda. Vamos fazer o seguinte, ó. Prioridade... Terminar esse aqui, ok? Aqui também. Aqui. Isso aqui tudo, ok? Eu consigo botar prioridade na coisa agora. Na porta. Eu não sabia disso. Tipo, eu vou botar em oito, né? Quando a gente quer que uma porta esteja fechada, a gente tem que ser fechada na hora. Agora, eu precisava do gerador de carvão funcionando? Eu precisava. Mas o problema vai ser, né, cara? Aqui provavelmente eu vou colocar uma pump, eu acho. Ou não precisa de pump aqui. A minha água contaminada vai vir pra cá, correto? Não sei se vai funcionar aquilo lá, pela verdade. Cancela. Quero ninguém. Tinha um carinha muito bom lá, mas infelizmente não dá pra utilizar ele, né? Me falaram aqui no último patch, né? Não esse. Você conseguia ligar... Você podia botar água suja vindo aqui pro banheiro que ia funcionar. Não fazia diferença, hein? Tipo, eu não tava implementado ainda, entendeu? E aí você podia fazer água limpa vindo aqui, e a água suja dele vindo pra outro banheiro. Eu vou alimentando o outro, tá ligado? Parecendo uma centopeia de banheiros, assim. Tá ligado aquele filme de centopeia, mano? Pois é. Fumão! Recomendo a todos assistirem. Vem cá. Pega esses dois carinhas aqui. Tem que ser por partes aqui. Que nem eu fiz aqui. Por partes. Vamos vir aqui, gente. Por partes. Que a gente tem que quebrar isso aqui pra água vazar, vir pra cá. Você vê que tem muita água aqui, mas eu acho que ela cabe aqui, cara. Vamos lá, gente. Aqui. Alguém aqui nove. É isso. Agora aqui. Aí. Agora aqui. Agora aqui. Por favor, não caiam. You had one job. Aí. Boa. Agora aqui também. Pra quebrar essa coisa aqui. Irritante. Agora vamos vir aqui. Pode ter esse material normal aqui mesmo. Toda ser que a água não passe por cima das escadas. Não ia fazer o mínimo sentido. Mas vamos torcer. E aqui. Provavelmente a gente vai ter que botar uma escada pra cá, né. Assim. Pra chegar lá em cima. E aqui a gente manda dar um dig. Dig. Vem pra cá. E a água, então, ela vai vazar e vai vir pra cá. Eu espero que... Que zoado isso aqui. Eu espero que a água não vaze demais, né. Não vaze demais, não. Vai dar merda isso aqui, cara. Cheiro de merda. Coloca uma porta aqui. Vai dar merda. Vai dar merda. É muita água. Não vai caber aqui. Vai cair água aqui embaixo. Como é que tá a temperatura? Tá vendo? Ele não... Por que que ele não passa? Por quê? Mistérios da ciência. Né? Tipo, olha só. Ele deveria... O calor devia passar, cara. É que nem... Pega um gelo e coloca numa forma de alumínio. Pra tu ver o que acontece. Né? E depois pega e coloca em plástico. Por exemplo, né. O que que vai passar mais rápido? Eu não sei. Eu sei que existe esse experimento. Eu acho que é de alumínio, né. É alumínio ou... É cobre, né. Cobre tem... Tipo, cobre... Eles usam pra passar... Eletricidade, né. Mas ele também, ele não... Como é que eu posso dizer? O calor passa muito rápido por ele, né. Eu não sou... Não sou um cara de ciência, né. Eu não lembro exatamente. Mas o que eu lembre... O cobre, ele não... Ele não guarda. Caralho, isso aqui não tá sendo... Puta que pariu, velho. Vamos terminar isso aqui. Eu tô perdendo o ar aqui, cacilda, velho. Tô perdendo o ar aqui, velho. Cá. Tô perdendo o ar. Oxigênio respirável. Vem pra cá. E aqui a gente tem que... Limpar isso aqui, né. Ah, que coisa bonita, velho. Tá funcionando agora, velho. Tá funcionando, velho. Que incrível. Gente, nove. Nove. Vem cá, por favor. E o íon tá bem estressado. Íon. Vem cá, íon. E eu quero que alguém termine isso aqui. Por causa que aqui é o região... Não descansa, né. Então eu quero que esteja... Esteja bem isso aqui, né. Ah, meu Deus do céu. Muita coisa pra vazia, cara. Então fizemos o nosso experimento lá. A água vai passar aos pouquinhos. Na real, nem precisa mais disso aqui. Será que a água vaza por aqui? Pela essa porta? Ela vai vazar por aqui, ó. Certeza. Ou não? E agora? Deixa eu dizer. Será que essa água aqui, ela tá vazando pela porta? Ou ela... Não, não tá vazando pela porta, não. A gente vai ter que vir, tipo... Ah, manda o cara vir aqui minerar isso aqui, tá ligado? Aí ele vai abrir a porta. Vai cair água por aqui. E a gente faz por etapas isso aqui, né. Terminaram os quadros aqui? Boa. Deixa eu confirmar se tá todo mundo certinho aqui em arte. Beleza. Deixa eu confirmar também, por algum motivo, o coral saiu daqui. Vem cá, coral. Eu tinha botado o íon aqui, correto? Íon. Ele tava quase 50 e... Foi pra 30 bem rapidamente. Mas a gente tem que terminar isso aqui rápido pra botar uma luz aqui, né. Não, luz não. Deveria ter uma luz, né. Mas como eu falei, se eu tivesse feito com 9 de espaço ia ser perfeito. Porque a gente botava uma luz lá bem no meio. Por que que a desgraça, ela sai da máquina de massagem? Por quê? Será que agora é isso que acontece? Antigamente a pessoa, você mandava ficar na água de massagem, ela ficava na água de massagem. Se eu mandava ela ficar aqui na... Esqueci o nome. Máquina de massagem, ela ficava dormindo aí. Mas eu vi que o cara dorme às vezes também, de vez em quando. Ou não. Ou será que mudaram agora isso aqui? Ele não consegue mais dormir, é só durante o dia. É porque tinha um... O pessoal vazia exploit disso, pra falar a verdade, né. Eles não vaziam cama, vaziam só máquina de massagem. E quando chegava perto da noite, mandava todo mundo pra máquina de massagem. Eles iam dormir e já recebiam a boa e velha massagem, né. E aí, isso é um exploit, né. Porque aí você não tinha problema de estresse. Você tinha que ter muito management, né. Digamos assim. Gerenciar isso. Mas em si, ele funcionava. Foi o seguinte, ó. Gente, prioridade fucking 9 nesses fios aqui. Qual a dificuldade, cara? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu sei que vocês conseguem. É só construir os fios aqui, cara. Eu sei que vocês conseguem. Tá vendo? Não é que eles estão levando isso aqui, cara. É problema pra essas merda aqui, cara. Tenho certeza. Mas a prioridade é 8. A prioridade lá é 9. E aqui é a prioridade de 8, por favor. Vem que vocês... Terminem esses fios. Gente, faltam só esses fios pra funcionar. E esses fios aqui em cima também, né. Prioridade, 9. 9 nessa desgraça. A gente precisa fazer isso aqui pra funcionar. Ó, tá vendo o... Esse é o problema desse negócio de algo aterrário aqui. É muito... É muito... As pessoas têm que ficar muito tempo... Leva muito recurso das pessoas, né. Em questão de tempo. E por algum motivo isso aqui tá ligado. Desable. Desable. Não tá funcionando? Por que eu vou estar ligado isso aqui? Desliga! Pelo amor de Deus! Desliga! Pelo menos... Pelo menos... O da frente. Desliga todos. Se eu não gasto tanta energia fazendo isso. Aê! Finalmente! Finalmente! O caso tá desligado e não vai funcionar. Ah, enable! Ah, enable! Por favor, agora eu preciso disso aqui funcionando. E esse aqui também. Foda-se, vai gerar calor. Precisamos ligar. Máximo urgência. Aê, velho. Olha só. Ele tá chegando aqui a 20 graus. Não. Gas pipe. Ó, 20 graus. Mas 21.7, né. 21.7, 20. Em média 20, né. Ele tá saindo por aqui em 20. Não tá adiantando porra nenhuma. Que estranho. Isso é estranho. Não, é que eu não consigo ver por causa da minha câmera aqui, né. Horrível. Pera aí. Não é taio. Não consigo ver o oxigênio aqui dentro. Engraçado. Aqui eu consigo ver. Não, mas eu tô vendo o oxigênio que tá aqui em cima e não o oxigênio que tá embaixo. Mas eu acho que tá gelando. Vamos ver aqui. Não, temperatura, desculpa. Temperatura, desgraça. Será que tá funcionando? Ele funciona, mas eu não sei se gela o suficiente. Vou falar a verdade. E aí a gente vai ter que fazer uma válvula aqui também. Porque a maioria dos gás que eles estão puxando estão vindo aqui e aqui. E quase não chega lá em cima. E pra resolver isso a gente faz uma válvula, né. Liquid valve, não. É, gás valve no caso, né. Bota uma válvula aqui. É, você... A gente vai ter que dar um deconstruction primeiro, né. Gás pipe. Aqui. Pra que... Porque entende que ele tá puxando o máximo que ele consegue puxar. Só que a maioria já entra pra cá. É isso que acontece, tá ligado? Então a gente quer que ele seja distribuído bem uniformemente, né. É bom ter essa válvula pra ela poder ter um melhor controle, né. Gás pipe. Nove. Pus isso aqui. Assim. Assim, ok. Vamos lá, gente. Aliás, isso aqui é nove. Eu sei que vocês conseguem vazer. E olha a quantidade de óxido que tem aqui, cara. Incrível, né. Só que bom que em questão de comida a gente tá bem sussa, né. Tipo, né. A gente não tá nem vazendo mais aquela comida. Eu tá... Eu acho que tá. Mas é o seguinte. Eu vou cancelar isso aqui, tá. Disable. Porque gera energia. Nós estamos com pouca energia por enquanto. Até que a gente liga isso aqui. Quebrou isso aqui, por acaso? Será que ele quebrou por causa do calor, velho? Holy fuck. Será que isso acontece agora? Pô, se acontece, então a gente tá bem ferrado, né. Proidade nove pra levar a alga pra cá. Se bem que eu acho que acabou nossas algas, né. Quebra isso aqui. Caso que a gente não tem mais alga. Quebra. Também não quero que eles gastem as poucas algas que a gente pegar. Ah, daqui a gente tem alga agora. Tem alga aqui, né. Aqui também tem alga. É o seguinte. Dá um disable aqui. Porque a gente vai mandar a encarnação pra cá, né. Aparentemente. A gente precisa desse cara gastando água e alga aqui embaixo. Que eu preciso que ele gaste lá embaixo por enquanto. O correto seria aqui, cara. Mas ele vai cair. É o seguinte. Quebra isso aqui. Que a gente vai pegar essa alga de cá, ok? Pelo menos algumas. Isso aqui não gasta tanta alga, né. Ele gasta mais água. Então eu creio que vai dar. Olha só. Ele não aguenta mais o calor. Fuck. Isso é novo pra mim. Eu achei que ele aguentava, velho. E agora? Eu vou ter que resfriar isso aqui right away. Fodeu. E agora? O que eu faço, velho? Vou ter que pensar em algum jeito de cuidar com isso aqui. No caso, nós estamos com problema. Velho, eu esqueci da merda do hidrogênio. Fuck. Eu esqueci do hidrogênio, velho. Deu merda. Eu esqueci do hidrogênio, cara. Eu acho que vou ter que dar load, hein, velho. Eu não tenho nem ferro, velho. E agora deu merda, cara. Dá um disable aqui rapidão. Isso aqui também. Dá um disable nessas coisas aqui. Nós temos oxigênio? Não. Eu pensava que essa parada vai funcionar agora. Mano, deu merda. Porque ele vai gerar muito hidrogênio. Eu não tô conseguindo lidar com o hidrogênio já. Isso. Essa sala vai ficar super quente, cara. Ela não vai funcionar. Mano, sinceramente, eu tô pensando em botar aqui. Se bem que aqui eu não posso botar por causa do meu desafio. E agora, velho? Galera, eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui. Eu vou tentar jogar em off. De vez em quando eu faço isso, tá? Pra ver a melhor solução que eu posso fazer em menos tempo. Mais eficiente. Pra não falhar miseravelmente em vídeo. Cara, nossa torre tá bem alta, né, cara? Se a gente for analisar. Bem alta. Mas, hein, meu irmão. Espero que todos vocês tenham gostado. Meu nome é Marcantos. E até. Até a próxima.